A pergunta de quem? Fala aí, Boninha. Papa Conegum. Bora. Rafa. Então, Rafa é o Conegum, é isso? É isso aí? Então, Conegundes. Maravilha. Nome bonito, hein, velho? Parece até o meu, Litvinchuk. Então, a pergunta dele é assim, o que faz uma igreja virar catedral? Óbvio que, atrás da sua pergunta, está aquele papo de uma igreja que fica grande e só pensa no crescimento. Pois é, isso é uma coisa que invadiu o coração dos pastores, o negócio de ser uma mega igreja. Eu, quando era pequenininho, já fui pequeno um dia, eu me lembro que quando uma igreja tinha 400 membros, era uma estupidez ter uma igreja tão grande. Pegava 100 membros e ia começar uma outra igreja. Por isso que tem várias igrejas espalhadas por aí. Mas aí, com o advento de mega igreja, aí não. O reino de Deus é aqui. Então, aqui nessa igreja os milagres acontecem. Você não pode nem olhar para as outras igrejas, porque a nossa é a melhor do mundo, a nossa igreja... E aí, acaba virando uma catedral e perde o sentido de ser igreja. É um shopping, é um ajuntamento de pessoas, é aquele negócio estrondoso. E aí, Jesus disse que igreja é onde tiverem dois ou três em meu nome. Que coisa louca, né? Eu estava num debate uma vez, na Rádio Melodia, e aí um cara chegou no intervalo e disse assim, Ah, pastor, sabe? É porque a minha igreja é pequena. Estava no intervalo. Eu virei para ele e disse assim, Pastor, nunca diga que a igreja de Jesus Cristo é pequena, viu? Porque não existe igreja pequena. Dois ou três é uma multidão diante de Deus. Pode ter cinco mil pessoas num lugar que não querem nada. Foram ver um cantor cantar, um pastor popstar pregar, e o coração dele está longe de tudo. E tem numa outra igreja, tem cinco pessoas que estão vivendo uma vida de santidade, de amor por Deus. Então, na verdade, a questão da catedral hoje é a vaidade do ser humano, entendeu? Então, o cara quer ter uma mega igreja. Quando pastores se encontram, as perguntas que eles fazem é a seguinte, Quantos membros tem a sua igreja? Porque às vezes ele quer tirar onda, se a minha igreja é mais do que a sua. Outra, quanto está arrecadando a sua igreja? Ninguém faz uma pergunta assim, quantas pessoas largaram as drogas? Quantos casamentos foram restaurados na sua igreja? Quantas pessoas foram libertas? Isso não serve como aferidor de nada. Aferidor é número. E aí, o diabo marcou um golaço. Igreja de Cristo não tem tamanho. Catedral é a vaidade do homem, viu? Fique tranquilo aí, Rafa. Você possa congregar com o Senhor, pode ser numa catedral, pode ser duas ou três pessoas. Papai do Céu vai estar lá.